A Yom Yom para o dia 1 de Kislev, Rosh Chodesh Kislev, extraído de uma carta do Rebbe anterior, na qual ele nos relata a respeito de grandes e antigos Hassidim, Hassidim das primeiras gerações da fundação de Chabad, e entre eles um que se destacava era Rabbi Kutiel de Epler. Ele foi Hassid do Altarebbe, ainda do Rabshinor Zalman, parece que ele viveu, e foi Hassid também do seu filho e sucessor e até do terceiro Rebbe também. E ele era um Hassid muito devoto e especialmente dedicado ao serviço a Deus na hora da tefilá, na hora da oração. Ele procurava rezar com compenetração, se concentrando, meditando antes da reza, durante a reza, e refletindo sobre tudo aquilo que ele havia estudado na Hassidut e assim por diante. Escreve o Rebbe anterior, onde houve épocas nas quais esse Hassidim de Kutiel de Epler rezava tão prolongadamente e fervorosamente que cada reza dele se estendia tanto que ele acabava rezando as três rezas convencionais que temos durante o dia, Shacharit, a reza da manhã, Minchá, a reza da tarde, Maarib, a reza da noite. Então ele rezava de forma tão concentrada e por isso ele se prolongava e a reza se estendia tanto até o ponto que ele acabava rezando as três rezas, Shacharit, Minchá e Maarib, uma logo após a outra. Não havia tempo para intervalos. Ele se estendia tanto que a reza dele de Shacharit acabava tomando a manhã toda e entrava até a tarde. As outras rezas de Minchá e Maarib são mais curtas, mas mesmo assim, quando ele terminava a reza de Shacharit, logo ele tinha que se preparar e fazer a reza de Minchá, a reza da tarde, que se conclui perto do pôr do sol e logo depois do escurecer já chegava o horário da reza de Arvid, de Maarib. Então, isso para se ter uma ideia de um Hassid. Aqui nós estamos falando dos próprios Rebes, que eram os grandes tzadikim, líderes, mentores espirituais. Então, o serviço espiritual de um Rebe para nós é algo incomparável, inalcançável, mas estamos falando de Hassidim, dos discípulos e alunos que os Rebes tinham e daqui nós podemos ter uma ideia. Isso para nós serve de um exemplo e modelo, dizendo que isso é acessível não só para os grandes Rebes e tzadikim, mas mesmo para os Hassidim, porque havia um Hassidim que agiam e se conduziam dessa forma. Rezavam com tanta devoção, com tanto fervor, tão concentrados e se estendiam na reza contando cada palavra como se fosse uma pérola, um diamante, etc. Por isso as rezas se estendiam tanto, se prolongavam a tal ponto que, no caso de Sirabia Kutiel, as rezas acabavam emendando uma com a outra e isso serve de exemplo, como modelo para nós, de como nós também devemos nos concentrar com devoção durante nossas orações.